Olá, o meu nome é João Barradas, tenho 39 anos e sou consultor imobiliário na Zon, no UAB do Porto Sec. Sou engenhecido de formação, comecei a trabalhar em 2005 em Braga e em 2007, entre 2007 e 2012, portanto fui para fora de Portugal e fui trabalhar para Angola. Em 2012 quis regressar para Portugal e, por coincidência, comprei uma revista de exame no ano passado, com as melhores empresas para se trabalhar e eu lembro-me que vi lá uma imobiliária e aquilo chamou-me um bocado a atenção, mas não me valorizei. O que veio a seguir foi muito mais engraçado, foi que eu começo a ver três pessoas, que são três grandes amigos meus, que pertenciam ao grupo e eu achei aquilo muito, muito, muito engraçado. E foi aí que eu tomei a liberdade logo de ligar a uma dessas pessoas, que explicaram-me que, efetivamente, qual era a nossa maneira de trabalhar, a maneira de grupo, o apoio que dão, os desafios que colocam e que estão sempre em cima e são sempre a dar-nos ajuda e, efetivamente, a motivar-nos para atingirmos os objetivos a que nos propomos e, efetivamente, foi uma coisa que eu gostei logo. E achei que foi ali um clique que se deu, não é? Foi um zuítes, foi mesmo um zuítes, foi mesmo um zuítes. Gosto de termossos, gosto de cerveja, gosto de fazer rir as pessoas, gosto de jogar ténis. O espírito de equipa que existe aqui dentro e o espírito de partilha, no sentido de partilhar os sucessos. Em primeiro lugar, o reconhecimento que as pessoas, todos os colaboradores têm com a marca e com todas as pessoas que estão envolvidas aqui na ZOM, mas o sentimento de todos os consultores que têm e o orgulho que têm por aquilo que os colegas conseguem atingir. E é isso que me faz mover. E é muito giro pertencer a uma marca que consegue ter este tipo de ferramentas ao dispor das pessoas. Somos uma empresa moderna e isso, por acaso, vê-se. Não gosto de trânsito, não gosto de pessoas mal-dispostas, detesto, falta de humildade, família. Eu sinto que cada vez que entro, entro num hub, nem precisa de ser aqui no SEC, mas em qualquer vazão, sinto que as pessoas têm um orgulho, um sentimento genuíno de me quererem ajudar e de que estamos em família. Portanto, enquanto estamos em família, podemos falar à vontade com as pessoas e sem estarmos aqui com receio, com outras interpretações. Portanto, somos honestos, somos claros e é isso que eu sinto.